Oi gente, tudo bem? Vou gravar pra vocês hoje, eu arrumo isso comigo pra ir pra escola. Vou solar aqui. Como é que eu me arrumo pra ir pra escola, maquiagem, trocaço, enfim. Eu sempre começo pelo cabelo, tá? Bom gente, eu costumo, é... sempre antes de ir pra escola eu passo chapinha no cabelo, tipo é um negócio meu, toda vez antes de ir pra escola eu passo chapinha. E eu passei chapinha ontem, eu lavei ontem o cabelo e ontem eu passei a chapinha. Então toda vez que eu lavo o cabelo, que tem aula, eu passo chapinha. Bom gente, eu vou prender meu cabelo aqui. Eu só vou dar uma retocada pra baixar o volume mesmo, tá? E depois eu mostro pra vocês a maquiagem que eu vou usar. Como vocês podem ver, tipo, nem preciso direito da chapinha, mas eu gosto de passar pra baixar o volume. Então eu vou passar aqui. E essa minha chapinha, ela é muito boa, gente. Ela é bem grossa. Bom gente, eu vou mostrar pra vocês rapidinho a maquiagem que eu uso. Então eu sempre começo pela base e depois eu vou pro pó, então tipo, não faço nada demais. Deixa eu ficar aqui assim, pra vocês verem melhor. Então eu passo a base... Opa! Eu já mostro pra vocês o produto que eu tô usando. Bom gente, a base que eu tô usando é a base da Tango. Eu gostei bastante dela, essa aqui, ó. Ela é 24 horas e ela é mate. E eu espalho com a mão mesmo, eu acho melhor. Eu acho que fica mais, tipo, espalhado, sei lá, gente. Muito boa, gente. Eu gostei bastante. Só que ela não dura 24 horas, como tá na balagem, né? Pronto, gente. Passei a base no rosto inteiro. Parece que eu tô muito branca, mas não tô, não. Passar na pontinha do nariz. Passei a iluminadora, pôr no nariz, espalhei bem, gente, que eu não gosto de nada marcado, tá? A paletinha aqui, ó. Vou passar com o dedo mesmo, porque eu não tenho paciência. Vou vim com essa paletinha aqui e com essa cor marronzinha aqui, ó. E eu passo a sombra em toda a minha pálpebra, ó. Eu gosto muito dessa sombra, gente. Tipo, ela não mostra tanto. Mas como eu passo, pôr a base na pálpebra, então, tipo, vai ficar meio pálido, sabe? Não sei, mas eu tenho essa impressão de ficar meio pálido. E eu acabo passando um pouquinho pra ficar mais... Então, agora... Meu rímel é esse aqui da Safira. Eu gosto muito, eu tiro aquela parte que puxa, sabe? E ele sai bastante. Aí eu consigo fazer meus cílios do jeito que eu quero. Gente, essa parte eu vou ter que ir no espelho, senão eu vou me borrar toda. Aí eu não tenho nenhum espelho aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu passo normal, gente, ó. Bom, gente, passei o rímel na parte de baixo. Bom, gente, como vocês podem ver, já passei o rímel. Eu tiro o excesso do pó e da base que fica na boca. Eu tiro o excesso. Eu passo lenço no descido, então acabo tirando o excesso. E eu faço mais uma camada de rímel só na parte de cima dos cílios pra deixar mais pra cima. E essa é a minha maquiagem, gente. Aí eu pego esse batonzinho, sabe? De moranguinho. Gente, eu adoro passar esse batonzinho. Eu passo na boca. Eu pego e passo. Ó, aí fica aquele vermelhinho. E essa é a minha maquiagem que eu uso pra ir pra escola. Às vezes eu passo lápis de olho, mas eu não sei se eu vou querer passar hoje. Eu não sei se vai ficar da hora passar, mas eu acho que eu não vou passar, não. Acho que tá bom assim. É só tirar o borrinho. E essa é a maquiagem que eu uso pra ir pra escola, gente. Bem bonitinho. Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aí embaixo. Tá bom? Eu tirei o esborrinho do rímel. E é essa maquiagem que eu uso pra ir pra escola. Deixa o like de vocês aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!